Ainda não é definitivo, para que depois nós possamos ter um troço aqui realmente melhor, bem feito, estruturado pelo governo, que está aqui presente também, através da Ione, a Secretaria de Transporte presente, a Nascente, mostrando que realmente através dessa força, rompendo nas estradas, é que nós podemos mudar algumas realidades. Agradecer muito a imprensa, que foi chamada, afinal de contas é esse o objetivo também, a gente noticiar através da imprensa, essa ação da Assembleia Legislativa, para que nosso providente vai ir. Está com a gente o Jornal Agora, o Jornal Gazeta, a Rádio Sucesso, a Rádio Minas, o público novo, e também a presença de graça. Então, a imprensa toda vez, realmente, para mostrar essa ação, o papo que tem hoje que está acontecendo, que é um papo diferente, que é realmente vir a campo ver os proventos. Muito obrigado a vocês, que vai, inclusive, divulgar ainda mais as nossas ações.